Existência do revoar de um novo povo Tem que criar mais um revoar de um novo povo Com o padre amado, por onde é o mar? Descobre, dama o dedo ao pás Você que não soube cuidar, você que pegou Vem aprender a beijar o povo Com o padre amado, por onde é o mar? Descobre, dama o dedo ao pás